De acordo com o TRS arense, mais de 520 mil títulos estão com status de cancelados no Estado, ou por inadimplência com cadastro biométrico, ou por ausência sem justificativa em eleições anteriores. Com a aproximação das eleições, muitos ainda têm dúvidas sobre a possibilidade ou não de exercer o direito do voto no dia 15 de novembro. No segundo turno do ano passado eu não votei, no primeiro eu votei, no segundo turno eu não votei. E realmente eu não sei como é que está a situação, não sei se tem que pagar multa ou se está cancelado. Mesmo com o atendimento presencial ainda suspenso, o TRE continua ofertando uma série de serviços pela internet. Primeira e segunda via, transferência, reversão de cancelamento, revisão de dados. Pelo site é possível saber como está a sua situação perante a justiça eleitoral. Aquele eleitor que precisa de uma segunda via do título, por exemplo, pode fazer uso do e-título, a versão digital, a versão eletrônica do título de eleitor, ou mesmo emitir uma certa antiquitação no site do TRE. No dia 15 de novembro estão aptos a votar os eleitores regularizados com a revisão do cadastro biométrico, aqueles que não fizeram a biometria, mas fazem parte do último ciclo do cadastro, iniciado no ano passado e que inclui eleitores de Fortaleza e outros 54 municípios. E também podem votar aqueles que perderam no máximo duas eleições passadas. Quem já teve o título cancelado não poderá votar, mas se precisar da certidão circunstanciada para outros fins, pode fazê-lo pagando a multa. Basta ir em débitos ao eleitor no site do TRE, preencher o formulário e pagar o boleto gerado em uma agência do Banco do Brasil. Para solicitar a sua certidão circunstanciada, ou mesmo para tirar qualquer dúvida relacionada ao cadastro eleitoral, a sua situação em particular, o eleitor pode entrar em contato conosco através do endereço eletrônico Se preferir, pode ligar para a gente através do número 148 do Disque Eleitor. Para outros assuntos, o eleitor pode entrar em contato com a Justiça Eleitoral através do endereço da ouvidoria. ouvidoria.tre-cr.jus.br